Ficou bonita, ficou bonita, tá bonito, são sete anos, daqui sete anos você vai estar com o cabelo bonito, qualquer coisa é só colar, muito bonito, é o seguinte, é o seguinte, por favor, vem aqui, o que vocês acharam? Ela não se viu ainda, está linda, está linda a Babizinha, estou muito nervosa, eu estou muito nervosa, você está linda, ela está chorando, ficou bonita mesmo, coisa que é o cabelo, por favor, você pode fazer do bola também, beleza, bola? Senta lá, tira, faz o bola, para aproveitar, para aproveitar, faz o bola aqui para mim, é o bola também, é, faz o bola também, faz o bola também, não, para aproveitar, você já aproveita, você já aproveita, vem com a história, você faz também, vou aproveitar, aí é de graça a bola, faz o bola para mim, Ó, deixa eu falar sério, enquanto o bola vai fazer, o dele também, estou aqui com o espelho, nós vamos fazer, ela não se viu aqui, que nós desligamos os monitores aqui, no palco, E depois do break, nós vamos saber, como ela vai se ver agora, nesse novo style, aí está a Babizinha, não, mas deixa só, faz só aquele, deixa só, deixa na frente, deixa o Mickey, deixa na frente, deixa bem zoar, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico na Bande, já já, Tchau, tchau.